O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como dizem Racionais, eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor, vai buscar o que é seu Porque o que é seu só você pode alcançar Nunca deixo de sonhar É o Max novamente Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós E se Deus é com nós